O que está acontecendo é o seguinte, muita gente não está entendendo a situação do Afeganistão? Então as pessoas acham que, por exemplo, o Talibã chegou lá e que é o fim do mundo. É mais ou menos, gente, porque a situação da mulher no Afeganistão, ela já era ruim antes do Talibã chegar. Eu estava vendo uns documentários aí, antigos, você quase não viu uma presença muito atuante das mulheres na sociedade do Afeganistão. O que isso implica? O fato das mulheres não poderem circular livremente na sociedade, ela acabou criando um costume terrível em algumas regiões do Afeganistão, principalmente no norte do país, chamado Baixa Base. O que é Baixa Base? Baixa Base quer dizer mais ou menos garotos de diversão, né? E é o costume de pegar garotos de 11 a 15 anos de idade e usá-los aí com objeto de diversão sexual até os 20 anos. Essa prática tinha sido abolida no governo do Talibã. O Talibã condenava isso e ele enforcava os praticantes de Baixa Base. Mas, com o empoderamento da liderança militar no combate ao Talibã a partir de 2001, muitos chefes militares da Aliança do Norte e outros setores aí da polícia do Afeganistão também, voltaram a adotar essa prática. Por quê? Porque, na verdade, em alguns lugares do Afeganistão, é uma questão de prestígio, né? Uma pessoa rica, uma pessoa poderosa, ter um garoto de brinquedo desse daí, ter o seu Baixa Base. Como é que isso funciona, né? Geralmente, são garotos pobres. Eles compram os garotos dos pais aí, essa que é a verdade, os pais vendem os meninos. E esses garotos são treinados aí pra dança, pra dançar, cantar, usar roupas de mulher, essa que é a verdade. Existe um verdadeiro fascínio de alguns homens do Afeganistão por esses meninos dançarinos. Vou mostrar uma coisa pra vocês que é muito interessante. Essa aqui é a região de Badakshan, no nordeste do Afeganistão, perto do Tajikistão aqui, tá? Eu vou deixar o link de um documentário aqui, depois vocês dão uma olhada. A certa hora, um afegão diz, né, que os meninos de Badakshan são capazes de virar a cabeça de qualquer homem. Então, vocês veem aí, né, como é a mentalidade de certas regiões daquele país. Bom, essa aqui é a verdade, então, né, gente? A polícia do Afeganistão é conivente com esses casos, aí muitas vezes o tráfico dessas crianças é feito com assistência, até escolta de oficiais da polícia do Afeganistão. A OTAN e os Estados Unidos sabiam disso. Teve um caso do militar das Forças Especiais Americanas que agrediu um comandante afegão. Ele chegou lá e viu um menino acorrentado na cama e encheu o sujeito de supapos aí, mas o caso acabou sendo abafado. Mas a gente não vê quase os ativistas. Na imprensa brasileira isso passa longe, né? O pessoal só fala do Talibã, mas esse costume bárbaro é combatido pelo Talibã. O Talibã enforca os praticantes de baixa base. O mais terrível disso tudo é que antes da chegada do Talibã, você encontrava nas ruas de Itabu e de Cabu DVDs, né, mostrando as danças, o baixa base, mostrando garotos, etc. Então, é um aspecto do Afeganistão, pessoal, que precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque uma sociedade que permite esses costumes, dificilmente ela vai adentrar nos valores democráticos que o Ocidente quer colocar ali. A gente coloca essa situação aí da condição das mulheres no Afeganistão, mas o fato é que existem coisas que vão muito além disso, coisas que são muito piores. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, um esporte que é muito popular no Afeganistão. Vocês estão vendo aí, são imagens dos kashi, né? É um esporte praticado entre homens a cavalo, né? Que a bola, na verdade, é tipo um hóquei, só que em vez de uma bola, uma pelota, eles usam a carcaça de um carneiro. É um esporte bastante tradicional naquela região do mundo. Bom, gente, então eu acho que nessa altura do vídeo vocês já devem ter entendido que o Afeganistão é um mundo completamente diferente do Ocidente, que não vai absorver valores ocidentais. E outra coisa também, achar que os Estados Unidos e outras estavam ali, né, pra colocar democracia, lei, ordem, etc., é uma falácia muito grande. Haja visto a conivência que eles tiveram com oficiais aliados que praticaram o baixa base. Porque se esse assunto tivesse vazado, provavelmente o Congresso americano teria cortado a ajuda militar ao Afeganistão. Então eles fizeram vista grossa a uma das coisas mais bárbaras, né, que existem naquele país. E que, por uma ironia do destino, o Talibã está combatendo. O Talibã enforca os praticantes de baixa base. Pessoal, quero fazer uma indicação muito boa pra vocês, porque eu já li, tá, chama-se a estratégia de vitória do Talibã no Afeganistão. É em Kindle, tá, tem na Amazon aí, pra quem tiver o Kindle Unlimited. Esse documento é muito bom, muitos vídeos que eu fiz aqui no canal foram inspirados nesse documento. Vale a pena, porque é bastante crítico, tá, é muito isento e bastante analítico da situação no Afeganistão. A vitória do Talibã é uma coisa que vai muito além das armas, muito além da estratégia militar. Esse documento tem no Kindle, vocês podem comprar ele em separado também. Eu acho que vale a pena ter o Kindle da Amazon, porque vocês conseguem ler muita coisa de graça, tem milhares de livros de graça no Kindle. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser adquirir, tá. E sempre que vocês compram livros e outros itens na Amazon, aparelhos também, etc, vocês estão ajudando o canal Horte da Guerra. Uma parte das vendas reverte para o canal e permite que nós façamos diversos melhoramentos aqui, tá, pra ter um vídeo cada vez mais bem trabalhado para a nossa audiência. Bom, pessoal, chegando à conclusão, eu quero dizer pra vocês o seguinte, duas coisas erradas na vida não fazem uma certa. O fato dos Estados Unidos terem feito vista grossa, baixa base é só uma das coisas, tá, tinha uma corrupção enorme também no governo do Afeganistão, no governo do Afeganistão e os Estados Unidos e o OTAN fizeram vista grossa. Isso acabou fortalecendo o Talibã, tá, porque a justiça do Talibã era mais rápida, não tinha muito menos corrupção quando tinha, porque o Talibã pune, essa aqui é a verdade, isso foi atraindo a população para o lado deles. Vocês têm que pensar o seguinte, tem que entrar na cabeça de vocês. Esse grupo, ele subsistiu durante 20 anos com a presença dos Estados Unidos, eles não fariam isso se não tivessem o apoio da população. Então é uma coisa que precisa ser pensada. Eu vou deixar pra vocês os links de diversos documentários aí sobre o Afeganistão e o link também desse documento da Amazon aí, tá, pra quem quiser comprar o Kindle. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a gente tá voltando com outras produções aí, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. FITÇÕES FANCIÕES 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 Tchau, tchau.